Eu vou falar um pouco sobre essa ferragem que vai em cima da laje Essas ferragens aqui pessoal, em cima da laje aqui, ela não é negativo Entenda, não é negativo O que é negativo? Negativo é o que eu vou mostrar para você daqui a pouco Isso aqui é chamado de armadura complementar, ok? Mas antes de falar sobre esse assunto, deixa o joinha aí já para você receber todas as notificações Então deixa o joinha aí, o sinal de positivo que é importante Se você deixar o joinha, você recebe os vídeos quando eu mandar para o Youtube A armadura complementar tem a função de evitar o que? Fissura, ok? Na própria laje, para que os próprios trilhos não fiquem soltos Então isso aqui é chamado de armadura complementar Negativo a gente usa quando o beiral é de balanço Aqui ó, exemplo Eu tenho aqui ó, nesse caso aqui pessoal Além da armadura complementar que está indo lá Olha aqui ó, eu tenho aqui os negativos Os negativos é o que vai na cabeça dos trilhos de balanço Veja bem, eu tenho aqui um balanço e eu tenho um negativo que sai Então eu tenho ele aqui ó, engastado dessa forma aqui Qual é a medida desse negativo aqui? A partir desse eixo aqui, uma vez e meia a medida daqui Ok? Isso é negativo Então em cada cabeça de trilho aqui ó, nós temos um negativo Ok? Cada cabeça de trilho dessa aqui a gente tem um negativo Esse negativo aqui é feito com ferro 5 e 16 A armadura complementar que é essa aqui ó, é feita com ferro 1 quarto Ou 6,3 milímetros e essa aqui é 8 milímetros Toda armadura complementar, ela é ponteada, ela é amarrada em todos os trilhos Nenhuma dessa aqui fica sem amarrar pessoal É interessante, não adianta você amarrar um sim ou não Amarre todos, ok? Olha aí ó, todas amarradas Isso é armadura complementar Isso aqui é armadura negativa Agora eu vou mostrar pra você o que a gente chama Além de armadura complementar, ela serve pra evitar colapso Nesse caso aqui pessoal, olha aqui Nós temos a emenda, certo? Então essa armadura complementar aqui Além de ser complementar, ela serve pra evitar o colapso Porque aqui nós temos uma emenda da laje Então se a laje fazer isso aqui e isso aqui Nós temos a armadura complementar, a gente evita o colapso Tá certo? Então aí mais informações pra você Se você ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Deixa aí o sinal de positivo e até o próximo vídeo Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto